O que é que você vai vir? O que é que você vai vir? Você vai vir? Você vai vir? Eu tenho um assinante pago a partir daí. Tenha um bom tempo, obrigado. Ira havia retornado para a mansão e todos ficariam felizes se Ira retornasse para a mansão. Acho que Ira voltou para a mansão sozinha de uma forma que deixaria todos felizes. Quando Ira volta, Musa abre a porta e Musa dá as boas-vindas a Ira. Ira ficou muito feliz por Musa tê-la tratado tão bem e tão próximo, e acho que todos ficarão felizes em vê-la de agora em diante. Ira então vê que ela está na sua frente e percebe que Orkun está olhando para ela com olhos reivosos. Enquanto Orkun olha para Ira, perguntando por que ela veio, Ira deixa seu mundo rosa e percebe que ninguém a ama mais. Orkun vê Ira saindo rapidamente e olha para Ira e pergunta, Bakun não está desaparecido por causa de sua vergonha? Quando Ira Orkun olhou para a Fifa, percebi que ela não podia mais ser feliz e ninguém a queria. Ira entendeu que eu não poderia mais ficar nesta casa e se preparou para se despedir daquele Uno e dizer-lhe que não se veriam novamente. Você acha que Orkun e Ira não se encontrarão novamente? Você acha que a felicidade do nosso casal chegou ao fim? Se você quer que nosso casal seja feliz e que nossa série volte aos seus dias lindos, conte-nos nos comentários. Orkun vai até Ira e diz para não me encontrar de novo usando ali como desculpa porque não quero mais ver você. Ira olha para ele e diz que essa é a última vez que você vai me ver e vem sozinho, você não vai me ver mais? Ira disse que não apareceria na frente de Orkun e que não estaria mais com Orkun. Para onde você acha que Ira estava indo? Orkun ficou muito triste com as palavras de Ira e nunca esperou que Ira reagisse assim. Ira agora deixará a mansão e começará uma vida sozinha. Como você acha que ali ficará após a partida de Ira e você acha que ali ficará feliz? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos de análise. Compartilhe sua opinião sobre nossos vídeos conosco e inscreva-se em nosso canal. Fique ligado, divirta-se, obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar avaliando nossos vídeos. Estamos lendo todos os comentários do ticket sobre seus pensamentos e sentimentos e nos preocupamos com os seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever na luta mediante o pagamento de uma taxa. Aproveite para assistir, obrigado. Ira não quer mais ficar com Orkun e procura maneiras de deixar Orkun e começar uma nova vida. Orkun fica muito triste com a situação de Beyer e diz que quer estar com Ira novamente. Musa liga para Ira e conta sobre os desejos de Orkun e pede que ele estabeleça uma nova vida e futuro com Orkun. Você acha que Ira fará isso e estará com Orkun novamente? Você acha que nosso casal se unirá novamente para construir um futuro feliz? Depois destes dias infelizes para o nosso casal, Ali fica muito doente e triste. Ali viu que a felicidade de Orkun e Ira havia desaparecido diante dos olhos de todos. Ali adoeceu e, como resultado desta doença, havia perigo de morte. Você acha que Ali perderá a vida? Será que Orkun e Ira farão as pazes novamente e ali será feliz e curado novamente? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? O que Ira fará quando o Neva fugir dessa promessa e você acha que Ira fará de tudo para conseguir o Um a partir de agora? Quanto tempo durará a felicidade do nosso casal e há algo que possamos fazer para continuar essa felicidade do nosso casal? Ira olha para o Neva e diz Eu sei falar com quem e você sairá desta mansão. Mas você não poderá mais ficar entre nós e não poderá mais ser nossa felicidade, disse ele. O que você acha? O que faremos diante dessas palavras? Como ficarão as coisas entre o casal? Quem será o vencedor desta luta entre Neva e a senhora? Ira disse a Neva que ela havia ultrapassado seus limites e que deveria deixar esta mansão e deixá-los em paz. Se você quer que nosso casal seja feliz e que Brian May e Cianjir saiam da mansão, mencione também nos comentários. Filho estará em episódios futuros? Continua nos acompanhando e se inscrevendo em nosso canal para mais detalhes e vídeos de análises. Sempre compartilhe sua opinião conosco, curta e comente seus vídeos. Continua assistindo, se inscrevendo em nosso canal e comentando. Tenha um bom tempo. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ficar informado sobre mais vídeos e não esqueça de dar um bom suporte curtindo meus vídeos. Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se tornar um assinante pago a partir daí. Tenha um bom tempo. Obrigado. Ira havia retornado para a mansão e todos ficariam felizes se Ira retornasse para a mansão. Acho que Ira voltou para a mansão sozinha de uma forma que deixaria todos felizes. Quando Ira volta, Musa abre a porta e Musa dá as boas-vindas a Ira. Ira ficou muito feliz por Musa tê-la tratado tão bem e tão próximo, e acho que todos ficarão felizes em vê-la de agora em diante. Ira então vê que ela está na sua frente e percebe que Orkun está olhando para ela com olhos reivosos. Enquanto Orkun olha para Ira, perguntando por que ela veio, Ira deixa seu mundo rosa e percebe que ninguém a ama mais. Orkun vê Ira saindo rapidamente e olha para Ira e pergunta, Bakun não está desaparecido por causa de sua vergonha? Quando Ira Orkun olhou para a Fifa, percebi que ela não podia mais ser feliz e ninguém a queria. Ira entendeu que eu não poderia mais ficar nesta casa e se preparou para se despedir daquele Uno e dizer-lhe que não se veriam novamente. Você acha que Orkun e Ira não se encontrarão novamente? Você acha que a felicidade do nosso casal chegou ao fim? Se você quer que nosso casal seja feliz e que nossa série volte aos seus dias lindos, conte-nos nos comentários. Orkun vai até Ira e diz para não me encontrar de novo usando ali como desculpa porque não quero mais ver você. Ira olha para ele e diz que essa é a última vez que você vai me ver e vem sozinho. Você não vai me ver mais? Ira disse que não apareceria na frente de Orkun e que não estaria mais com Orkun. Para onde você acha que Ira estava indo? Orkun ficou muito triste com as palavras de Ira e nunca esperou que Ira reagisse assim. Ira agora deixará a mansão e começará uma vida sozinha. Como você acha que ali ficará após a partida de Ira e você acha que ali ficará feliz? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos de análise. Compartilhe sua opinião sobre nossos vídeos conosco e inscreva-se em nosso canal. Fique ligado, divirta-se, obrigado.